Hoje é dia 5 de fevereiro e eu já tô em Tóquio, comecei minha quarentena ontem à noite E aí eu vou mostrar pra vocês todo o processo E o vídeo eu vou começar mostrando pra vocês onde que eu fiz o teste de PCR no Brasil Porque a maioria das pessoas que eu assisti o vídeo fizeram o teste de PCR no aeroporto, né? Mas eu vi muitas pessoas fazerem no aeroporto e o teste acabar atrasando Porque lá eles falam que é 4 horas pra ficar pronto e o valor do teste é 350 reais Mas eu vi várias pessoas que perderam o voo porque o teste não ficou pronto Inclusive quando eu tava lá no aeroporto, algumas pessoas que iam embarcar no nosso avião não embarcaram Porque o teste deles também não ficaram pronto Então, se caso algum de vocês for fazer o teste no aeroporto Eu aconselho a ir muito mais cedo, não só 4 horas antes, pra ficar pronto o teste pra poder dar certo Ou fazer igual eu, procurar um hospital que faça o teste que é válido aqui no Japão, né? E entregar Nesse hospital que eu agendei o teste, a gente pagou 250 reais o teste Então 100 reais mais barato que o aeroporto E eles entregam de um dia pro outro Então a gente fez ele de manhã e no outro dia de manhã a gente retirou, né? Enfim, vou começar mostrando então como foi o teste do PCR aí no Brasil E aí eu vou mostrando pra vocês todo o processo que foi da viagem do Brasil pro Japão Estamos chegando agora aqui no Hospital Santa Cruz Que é um hospital japonês, é onde a gente conseguiu marcar pra fazer o PCR Aqui você pode fazer o exame, é o teste direto no hospital ou fazer no drive Igual a gente fez no Japão E a gente optou por fazer no drive pra não precisar entrar no hospital Do Brasil a gente para aqui, ó E espera alguém chegar É diferente do Japão que a gente fazia todo o circuito, né? Agora a gente tá aqui esperando Como tudo no Brasil, né gente? A gente tá aqui O segurança ali, o guardinho, sei lá, falou pra gente esperar Já está no nosso horário e ninguém apareceu Estamos aqui esperando ainda O que a bruxa quer acabar com o nariz? Nossa Lá no Japão é um só, mano Olha, a gente não chegou nessa revolução espiritual No Japão você só coloca um, tira Para Vira pra mim Mostra a língua bem grandão Vou lá no nariz, tá? Licença Minha gente, que exame estranho danado Aqui no Brasil, eles fazem na boca E depois fazem nos dois narizes E meu, foi horrível Eu nem sei se eu vou postar Eu nem sei se eu vou postar essa parte aí Porque quando ela colocou na minha boca Eu quase vomitei na menina De tão De tão lá no fundo que ela enfiou na minha garganta, sabe? Nossa, muito estranho, muito estranho Mas enfim, eles fizeram agora Daí o exame só fica pronto amanhã E amanhã é o dia do nosso embarque Tomara Deus que dê negativo Para a gente poder embarcar tranquilo Olha aí No carro da minha irmã coube todas as nossas malas Uma foi ali na frente E olha quem veio trazer a titia no aeroporto E veio dormindo Né, amor? Oi? Estamos aqui carregando as malas A mamãe levando uma mala lá também Querendo ir para o Japão Vai viajar também É, a mamãe vai junto Aqui, Renan ali na frente E o aeroporto está Megamente lotado O João O Benício fez a bro subir e descer Essa escada várias vezes Porque ele se apaixonou por escada rolante Então dá um abraço primeiro no tio E o beijo Cadê o beijo? Para nós ir passeando Beijo Dá beijo no tio Ai, que lindo Tchau Tchau, amor Nós chegamos aqui no aeroporto de Guarulhos Umas nove e meia mais ou menos Acho que agora umas dez E o aeroporto está lotadíssimo Muita gente E a gente está aqui perto Onde é o Kishi da Catar Mas parece que eles só abrem onze e meia Então ainda tem uma hora e pouquinho Para a gente ficar guardando aqui Para poder despachar a mala Fazer check-in, essas coisas Aí minha mãe e minha irmã Vieram trazer a gente no aeroporto Mas ela já foi embora E aí está só eu e o Renan aqui Esperando, né Dar o horário para poder fazer o check-in Olha a fila Para fazer check-in Vai até lá Aqui no aeroporto também dá para fazer o PCR Ele sai em quatro horas E o valor é R$350 Nós estávamos no aeroporto E do nada Começa a tocar esse alarme Todo mundo estava achando Ou estava pegando fogo em algum lugar Ou alguma coisa do tipo Mas na fila você só escutava o pessoal falando Porque estava uma fila enorme E o pessoal falando Mesmo que esteja pegando fogo Eu não vou sair daqui da fila Até eles realmente Falar que é algum incêndio Ou alguma coisa do tipo Mas era alarme falso Tocou inclusive duas vezes Esse alarme E não era nada Depois de horas Na fila do check-in A gente saiu Agora acho que é umas 2h10 da manhã Nosso embarque é R$3,50 Nós estávamos na fila Desde as 11h30 da noite Foi o horário que abriu E só agora atender a gente Porque eles são muito devagar Desorganizados Teve barraco Teve um monte de coisa Já nesse negócio Mas graças a Deus A gente já está indo embarcar Agora bora para mais uma fila Ali Aqui é a Duty Free Ainda tem bastante lojinhas abertas Algumas só que estão fechadas Mas como nosso horário ficou super apertado Pela demora do check-in A gente nem vai conseguir ver nada Vamos correndo para o portão de embarque Ir no banheiro Alguma coisa Olha como está calor aqui A minha máscara está até transparente De tanto que eu já suei Agora a gente está indo Atrás do nosso portão Ele é o 322 Então é quase lá no final Então bora lá Andar mais um pouquinho Para chegar no portão Aqui começam os portões E aí lá no final É o nosso É o nosso portão Ok, vamos lá. Obrigado. Chegando no aeroporto do Qatar, o pessoal estava pedindo para tirar os sapatos para poder passar lá no raio-x. E tinha homens e mulheres revistando os homens e as mulheres, né? Só que eu achei uma coisa engraçada, porque quando a gente foi do Japão para o Brasil, nós também passamos pelo Qatar. E não teve isso. E quando a gente foi do Brasil para o Japão, estavam revistando. Eu achei estranho, mas eu pensei, ah, deve ser porque estão recebendo bastante pessoas que estavam tendo o jogo do Palmeiras, né? Inclusive, era por isso que estava muito lotado o aeroporto de São Paulo. E eu achei que fosse por isso. Mas aí eu recebi mensagem de algumas pessoas que me seguem no Instagram falando que também fizeram esse trajeto do Japão para o Brasil e também não teve que fazer inspeção e tudo mais. Mas do Brasil para o Japão teve. Achei bem curioso isso. Já chegamos aqui em Doha. A gente está no Starbucks. Eu estava tomando um soco. Nem deu tempo de gravar, tomei tudo. Porque eu passei muito mal no voo. Antes da gente pegar o avião, a gente foi comendo sushi. E a gente estava sentindo que o sabor do sushi estava meio estranho, sabe? E aí eu andava muito da matéria. Aí eu achei que podia ser alguma coisa do voo. Mas aí eu falei com a minha irmã agora há pouco e ela também nem foi trabalhar porque ela ficou passando mal. Então realmente foi o sushi que a gente comeu. E esse Starbucks aqui ele é muito bonitinho. Vou ver se eu gravo um pedacinho para vocês verem. E aqui tem uns coqueiros bem no meio do aeroporto. Não sei se é verdadeiro, mas se não for parece muito. A gente descobriu para chegar no nosso portão de embarque a gente vai ter que pegar um trem. A outra vez a gente não precisou pegar trem. Mas a gente não teve que pegar mais o nosso de embarque para a top tem que pegar. E aí saí do trem. Já saí na área de embarque. É legal que eles têm a sala para fazer orações. Chegamos em cima da hora de embarcar. Graças a Deus é tudo certo. Já estamos aqui. Embarcamos. Faleu tudo na sala. A sorte de estar escutando eles falarem em japonês. A gente já está com muita saudade de japonês. E o melhor de tudo é que o nosso voo está muito vazio. É um banheiro de avião super apertadinho. Tem esse espelhinho com nada, lixo, boneira e essa mão líquida. E tem outro espelho. A privada que é só um buraco. E para apertar, para descargar. Acabou de chegar a nossa comida que é purê. Uma carne com sabor meio esquisito. Veio dois potinhos que acho que é tipo um creme, mas eu não comi. Um pãozinho. Refrigerante. E olha a vista da nossa janela. Eu estava super na esperança que eu ia ver o Monte Fuji. Mas não conseguiu ver o Monte Fuji. Mas conseguimos ver esse vulcão. Que eu não sei qual o nome dele. E estava saindo um montão de fumaça. Olha que lindo! Agora chegando em Tóquio. Está muito nublado. Olha o nevoeiro que está. Não consigo nem ver a cidade lá embaixo. Agora dá para ver um pouquinho. Mas está bem... Assim que a gente chega aqui no aeroporto. A primeira coisa que eles já fazem. Uma pessoa. Na verdade são várias pessoas. Mostrando com a mão e com placas. Para onde que a gente deve ir. Então eles já colocam você numa fila. Que é para você começar a preencher todos os seus dados. E fazer todas as fichas. Então eles vão te encaminhando. Primeiro você fica nessa fila. Depois assim que eles dão ok. Vocês caminham. Vai até um salão bem grande. Cheio de cadeiras. Eu vou colocar o vídeo aqui. Esse salão aí. A gente fica nesse salão. Preenchendo várias fichas. A primeira ficha que a gente preenche. É essa daqui que eu vou colocar para vocês. Eles perguntam. Na verdade esse papel a gente recebe já no avião. Então quem puder trazer caneta e puder responder. Já no avião é melhor. Porque adianta todo o processo. E quanto mais rápido você sair do avião. E ser o primeiro da fila também te ajuda. Porque quanto mais você demorar. Você vai ficando por último. E vai demorando. E demora mesmo. Então se você puder preencher já no avião. Essa ficha ajuda demais. A primeira pergunta que tem nesse questionário aqui. É se você fez o teste de PCR. Aí ele pergunta três tipos. Se você fez acho que pelo nariz. Eu não lembro bem da tradução. De saliva. Ou algum outro. Tem três tipos lá. E uma dica. Baixem o Google Tradutor. Eu vou colocar aqui qual é o aplicativo que eu uso. Que é do Google Tradutor. Para vocês traduzirem tudo. Mesmo que você não saiba nada de japonês ou inglês. Vocês fazem toda a tradução na hora. E já vai respondendo tudo. Então essa primeira pergunta é. Se você fez o teste 72 horas antes do embarque. Aí se sim você coloca sim. E qual foi o tipo de teste desses três. Segundo ele pergunta. Se no momento que você entrar no Japão. Se você vai baixar o aplicativo de saúde do Japão. Para informar todos os seus dados de saúde. Aí você tem que responder que sim. Terceiro ele pergunta. Se você não tiver um smartphone. Se você vai alugar um smartphone. Para poder baixar o aplicativo. Aí você tem que responder que sim. Sobre você não ter smartphone. Quem não tem um smartphone para baixar o aplicativo. Você pode alugar lá no aeroporto. Por 8 mil ienes. Vou colocar quanto está em reais também. Por 8 mil ienes você aluga um celular. Para você ficar esse tempo aí. Fazendo todo o processo de quarentena. Depois aqui embaixo nessa parte nesse quadrado. Tem mais algumas perguntas. A primeira pergunta. Você tem um certificado de vacinação do Covid. Por uma instituição oficial? Tem que responder que sim. Se você tiver né. Se você não tiver. Você responde que não. E aí eu acho que eles vão te perguntar algumas coisas. Não sei dizer daí. Segunda pergunta. Se você tem esse certificado. Você vai apresentar o certificado? Aí você responde se sim ou se não. Terceira pergunta desse quadradinho. Você tomou a segunda dose da vacinação? E se sim. Qual dessas daí? Aí vai estar escrito todas que tem. E você assinala qual que é que você tomou. E aí a última pergunta é. Você recebeu a vacina 14 dias antes de entrar no Japão? Você responde se sim ou se não. Bem no finalzinho do papel. Tem lá para você preencher. O nome. A data de nascimento. A data de chegada. E o número do voo. Bom, esse papel aqui. Esse primeiro. É isso que você tem que preencher. Depois que você preencher todos esses questionários. Aí vão chamando por ordem de chegada lá, né? Eles te chamam no guichê. E lá você tem que apresentar seu passaporte. Certificado de vacinação. O teste de PCR negativo. Seu zero-cado. No caso de quem é residente. Quem não é residente. Eu não sei o que apresenta. E daí lá elas fazem algumas perguntas. E nessa parte já colam um adesivo. Atrás do seu passaporte. Que tem um número. Vou tentar colocar aqui o meu passaporte para vocês verem. E a partir desse número eles sempre vão te chamar. Para todas as outras fases que vai fazer lá da quarentena. Com esse numerozinho aí do passaporte. E aí depois que você fez toda essa parte. Eles te encaminham para você fazer o teste. É de saliva. Não é do nariz. Eu achei muito mais tranquilo de fazer. Só que tem um detalhe. Você não pode comer. Nem beber nada. Inclusive água. Durante 30 minutos. Antes de fazer o teste. E aí o que acontece. Como é de saliva. Se você não tomou nenhuma água. Nem nada. Como você vai produzir saliva. Eu achei muito engraçada essa parte. Porque ficam umas cabinezinhas. Eles te colocam numa cabinezinha. E aí eles te dão um tubinho. Eu vou colocar a foto do tubinho aqui para vocês. E aí tem uma marcaçãozinha preta. Você tem que cuspir. Até nessa marcaçãozinha preta. Só que quando você joga sua saliva lá. Automaticamente faz bolinhas. Aí tem lá no desenho. Que essas bolinhas não contam lá no risquinho. Então se tiver bolinha. A bolinha vai ter que ser para cima do risquinho. O risquinho tem que estar com saliva. Senão não funciona seu teste. E aí a parte engraçada é. Você vai e pega esse tubinho. E aí nessa cabinezinha. Tem uns desenhos de limão. E de umê. Umê. Ele é uma coisa bem. Tipo meio azeda também. Igual limão. Eu acho que é para você olhar. E você tipo sentir que é azedo. E produzir saliva. Eu achei isso muito engraçado. Para mim não fez efeito nenhum. E também tem uns desenhos. De. Como você fazer massagem. Para produzir saliva. Aí tem vários tipos de massagem lá. Que eles fazem. Que ajuda a produzir saliva. Eu consegui. O Renan foi bem mais rápido que eu. Para produzir a saliva lá. E colocar. Eu demorei um pouquinho mais. Aí você coloca a sua saliva nesse tubinho. Depois que você colocou lá. Você entrega para uma moça. Que fica atrás de você te esperando. Tudo lá é muito fácil gente. Sempre tem alguém te direcionando. Aí você saiu dali. Já tem alguma pessoa te esperando. Que vai te acompanhar até o próximo passo. O próximo passo. É um lugar onde tem várias pessoas. É. Que é para poder te explicar. Como baixar o aplicativo. No seu celular. O aplicativo que a gente vai baixar. Chama. Se eu não me engano. Acho que é My SOS. My S. Não tenho certeza. Mas eu vou colocar aqui para vocês. Qual é o aplicativo. Você baixa ele. E lá ela se explica bem bonitinho. Como que vai funcionar. Antigamente eu vi em alguns outros vídeos. Que você baixava acho que três tipos de aplicativo. Para poder fazer a quarentena. Agora não. É só esse aplicativo mesmo. Eu achei que ficou bem mais fácil. E aí esse aplicativo serve para quê? Lá ela vai te ensinar como deixar a sua localização aberta. Então a qualquer momento eles vão poder ver onde você está. E eles vão te ligar de três a cinco vezes no dia. Também sem avisar o horário. Sem nada. Eles vão te ligar para saber se você está no lugar realmente. A ligação normalmente é um robô. Então você só fica parado durante cinco minutos. Você fica parado com o seu rosto lá. Para o sistema reconhecer que realmente é você. E você está naquele lugar. Que o próprio aplicativo vai mostrar para ele onde você está. E quando você chega nessa parte gente. É muito importante isso. Quando você chega nessa parte de baixar o aplicativo. Igual o Renan não fala muito bem japonês. Eu falo um pouquinho mais. Mas mesmo assim quando eu cheguei nessa parte. A menina pergunta. Você fala japonês? Eu falei para ela que não. Ela falou você fala inglês? Aí eu falei que não. Ela falou você fala o que? Eu falei falo português. Então lá tem várias pessoas que falam português para te explicar. Eu acho melhor. Mesmo que você saiba um pouquinho de japonês. Se você não tiver 100% de certeza. É melhor você esperar para ser atendido por um brasileiro. Porque ela vai explicar bem direitinho para vocês. Como é todo o processo de baixar o aplicativo. Como atender a ligação. Enfim. Eu não lembro de todos os detalhes. Como que foi que ela me explicou. Mas aí a dica é. Espere para ser atendida por um brasileiro. Que aí você vai entender todo o processo. Uma outra coisa que eu acho interessante falar. Que nessa parte. Onde a gente vai entregar o passaporte. E entregar a nossa ficha antes do teste. Eles perguntam. Você tem que preencher lá nos dados. Onde você vai se hospedar. Então no nosso caso. Nós não vamos para o nosso apartamento ainda. Porque nós não alugamos um apartamento ainda. Para alugar o apartamento eu tenho que estar lá. E se eu estou de quarentena. Eu não consigo estar no lugar. Lá na imobiliária e tudo mais. Então o que a gente fez. A gente teve que se hospedar em um hotel. Então nós vamos ficar três dias no hotel. Designado pelo governo. Aqueles que vão pagar né. Os outros quatro dias. A gente vai. A gente teve que reservar um hotel. Então a dica é. Reserve o hotel antes. E deixa já o endereço do hotel direitinho. Para colocar lá. É. Na onde você vai ficar. Porque está escrito no documento lá. Que se você mentir. Sobre qualquer uma das informações. Naquele papel lá. Você pode pagar uma multa. De meio milhão de ienes. Então né galera. Não é legal. Depois que você baixou o aplicativo. É. Eles te entregam. Uma fichinha. Um número. Para você sentar numa cadeira. Onde tem várias pessoas. De vários voos diferentes. Eles separam por sala. Cada sala é um voo diferente. E aí as cadeiras são. Eles te dão o número da cadeira. Para você sentar e ficar aguardando. E eles te chamam. Pelo número do passaporte. Quando chegar esse momento aí. Vocês podem esperar. De quatro a cinco horas. No mínimo. Para você saber. O seu resultado do PCR. No nosso caso. Nós esperamos cinco horas e pouco. Para poder sair o resultado do PCR. Nessa parte. Demora muito tempo. E a gente está sem comer. Desde as cinco da tarde. Então já era tipo. Quase dez. Onze horas da noite. E ninguém levava nada para comer. Aí teve um momento. Que eu falei. Meu Deus. Vocês vão morrer aqui de fome, né? Aí o pessoal do aeroporto. Trouxe para todo mundo. Uma garrafinha de água. E um onigiri. Que é aquele bolinho de arroz. Aí foi o que a gente comeu lá. Não tem nem lugar. Para você comprar comida. Então se você tiver. Algum lanchinho para levar. Eu acho legal você levar. Porque nessa hora vai te dar fome. Não tem onde você comprar comida. Já a bebida. Tipo suco. Água. Essas coisas. Tem uma maquininha lá próxima. Que você pode comprar. Então pelo menos de sede. Você também não morre. E tem um banheiro que você pode usar. Mas eles pedem para você ficar o máximo de tempo na sua cadeira. Para não ter contato com outras pessoas. Depois que eles te chamam. Depois de muitas horas eles te chamam. Aí você vai na parte. Eles vão te dar o resultado da saliva. Se deu positivo ou se deu negativo. No nosso caso deu negativo. E aí a partir daí começa. Você passar nas coisas. Para você poder vir para o hotel. No caso de quem vem de São Paulo. Rio de Janeiro. Eu vou tentar colocar o nome das cidades que estão ficando. Se eu não me engano. Acho que são quatro ou cinco estados. Que se você vier desses estados. Ou se você estava nesses últimos quatorze dias nesse estado. Você tem que ficar três dias no hotel. No caso por exemplo do Paraná. E alguns outros estados que estão tendo menos contaminação. Parece que você vai direto para casa. Porque igual no meu caso. Que vim de São Paulo. Teria que ficar três dias no hotel. É o que eu estou ficando né. Aí a gente que vai para o hotel. Passa por essa fase aí. Depois a gente passa pela imigração. Depois que ele sair o teste negativo. Ele te dá um certificado. Que deu negativo. Para você poder passar na imigração. Na imigração você passa. Dá seus documentos. Passaporte normal. O do voo e tal. Aí eles tiram uma foto. E você tem que colocar a digital. E aí ele pede para você tirar a máscara. Conferir se é você mesmo. E aí você saindo da imigração. Você já vai onde está as bagagens. Essa foi a hora que eu fiquei um pouquinho mais perdida. Porque foi o único momento que ninguém foi com a gente. Porque todo momento eles vão te conduzindo. Realmente não tem como você errar o lugar. Quando eu saí da imigração. Tipo não tinha ninguém. Aí eu falei. Ué e agora eu vou para o hotel de que jeito né gente. Porque não tinha ninguém. Mas aí só tem uma escada para descer. Aí nós descemos essa escada. E descendo essa escada já era para pegar as nossas malas. E as nossas malas inclusive não estavam naquela esteira rodando. O pessoal do aeroporto como estava super vazio. O aeroporto está tendo muito poucos voos. Eles já tinham tirado tudo da esteira. As malas já estavam todas lá no chão. Aí você só tinha que ir lá e pegar a sua mala. Depois que eu peguei a minha mala. Chega um rapaz e pergunta para mim. Se eu preenchi um papelzinho amarelo. Ele foi o único papel que eu não consegui tirar foto. Mas nesse papelzinho você coloca o número do seu voo. E aí tem umas perguntas lá. E é legal que eles tem um modelo em português. Então é fácil de responder. Se você trouxe alguma droga, cigarro, algum item proibido. Você responde esse questionamento. Coloca o seu nome e telefone. E aí essa fichinha você tem que dar na hora que você sai do aeroporto. A hora que você vai sair do aeroporto. A menina pediu para abrir a nossa mala de mão. A gente abriu. Ela conferiu se tinha alguma coisa. Estava tudo certo. E a gente entrega esse papelzinho amarelo. Aí depois que a gente saiu. Assim que a gente entregou esse papelzinho. Já tem uma pessoa ali na direção. E pergunta se você vai para o hotel. A gente respondeu que sim. Aí ele pede aquele número de novo do passaporte. A gente mostra o nosso passaporte. Que eles colocam o adesivo atrás. E aí lá eles já te formam um grupo. No caso do nosso era grupo de oito pessoas. Então formou esse grupo de oito pessoas. Eles pediram para a gente sentar no lugar e aguardar o ônibus chegar. Quando a gente chegou lá. Tinha um outro grupo de oito pessoas na nossa frente. Então a gente ficou sentado um pouquinho. E esse grupo foi primeiro. Daí deu alguns minutos. Acho que uma meia hora, quarenta minutos. Foi a nossa vez de ir. E aí a gente seguiu para esse ônibus. O ônibus eu achei diferente. Porque a maioria dos vídeos que eu vi do pessoal. Os ônibus estavam todos cheios daqueles plásticos. Cheios de proteção pessoal com aquelas máscaras. Não vi isso, viu? Estava todo mundo normal. O motorista estava só com uma máscara normal. Nem nada muito especial. O ônibus não tinha nada de plástico. Era um ônibus normal também. E o ônibus parou aqui na frente do hotel. E quando chegou aqui na frente do hotel eu pensei. Ufa! Agora já é quase duas horas da manhã. A gente vai descansar. Não! Aí chegando na frente do hotel. Eles primeiro descarregam toda a nossa mala. E a gente tem que esperar a turma que estava antes da gente terminar de preencher a ficha. Então a gente só pode entrar quando todo mundo saiu daquela turma. E eles passam álcool em tudo. Desinfetam todas as cadeiras. Para a gente poder entrar lá. Então a gente ficou lá do ônibus vendo todo mundo fazer todo o processo. O grupo anterior, né? E a gente não podia descer. Enfim, depois de um tempo. Acho que uns 40 minutos. Aí foi a nossa vez de entrar no hotel. Aí a gente entrando no hotel também a gente tem que responder algumas perguntas. Aí eles perguntam para a gente sobre se você tem alguma alergia à comida. Porque eles servem café da manhã, almoço e janta. Eu vou colocar aqui os horários. Mas acho que café da manhã é às 8. O almoço é meio-dia e a janta, eu acho, se não me engano, é às 6. Eles servem três refeições. Hoje é o primeiro dia. Eu fiquei com um pouquinho de fome. Mas eu trouxe bolacha, eu trouxe miojo. Enfim, estou comendo isso. Não tem micro-ondas para esquentar a comida. Então a comida é fria. Quem não está acostumado, estranho. Igual o Renan, estranho bastante. Ele gosta de comida quente, né? Eu como já morei aqui no Japão e eu estava acostumada a comer comida fria para mim. Tranquilo. Estou comendo normal. Eles não servem nenhum tipo de suco nem refrigerante. Então quem estiver no aeroporto e quiser já comprar um estoque para esses três dias, eu acho legal já comprar porque aqui não serve. Só serve água. Tá. Aí chegando lá no aeroporto, você preenche toda essa ficha. Aí ele pergunta, igual no nosso caso, que somos casal, né? Se a gente quer ficar no mesmo quarto junto. Ou se a gente quer quarto separado. Aí a gente pediu para ficar no mesmo quarto junto. Aí eles dão o número do cartão do hotel para você entrar. Dois termômetros para a gente medir a febre todo dia. E aí eles dão QR Code, que é em português, para a gente poder baixar ele. E todo dia de manhã, às oito horas da manhã, a gente tem que responder esse questionário. Quanto que está dando de febre, se a gente está tendo algum sintoma. E tem uma listinha do que eles vão perguntar todos os dias, durante os três dias. Gente, acabamos de chegar aqui no hotel. Agora é exatamente duas e dez da manhã. Nós chegamos cinco horas da tarde. E a gente está varado, varado de fome. Não podia comer nada lá para fazer o teste. Não tinha nada para vender também. A gente só ficou bebendo água. Aí chegamos aqui, eles deram uma marmitinha. Eu vou abrir daqui a pouco para vocês verem. E vou mostrar o quarto do hotel. Eu achei bem bom. Eu já fiquei no APA, lá em Yokohama. E eu achei que ele é bem confortável. Entrada, tem as nossas malas. Aí tem lugar para pendurar roupa. Aqui as outras malas. Aqui é o banheiro. Com furô, shampoo, espelhos. Aí saindo aqui. Tem outro espelho grande, TV. Aí tem duas camas. Eu achei legal que tem duas visões aqui de Tóquio. Aqui e aqui. Amanhã cedo eu descubro o que tem. E ali. E aqui tem tipo uma penteadeira. Tem uma geladeirinha. E tem um negocinho de esquentar água. Não tem micro-ondas. Então a comida a gente vai ter que comer gelada mesmo. Aqui está a comida. Aí é hambúrguer. Isso aqui não tem a mínima ideia do que seja. As verdurinhas, ovo, uma maionese, arroz e misocheiro. O cara tendo misocheiro está tudo certo na minha vida. É isso. O nosso café da manhã é arroz. Aqui é umas frutinhas. Ovo, tomate. Esse é gobu. É daicô. Cogumelo. Peixe. E umas alguinhas, ó. É isso que veio. Já é a entrada do quarto. E uma coisa interessante nesse quarto. É que nós estamos em 19,40. E é o único que tem a esquininha. Então eu consigo ver tudo que tem aqui em Tóquio. E tudo que tem aqui. Então a gente pegou o melhor quarto. Minha opinião, né? Entrando aqui. Ficam as roupas penduradas. Nós deixamos nossas malas aqui no corredor. Ali é o banheiro. Depois eu mostro pra vocês. Aí aqui já tem toalha pendurada. O lixo tem que ser separado. Então a gente tá colocando sacolinhas pra separar o lixo. E aí são duas camas bem grandes. São de solteiro, mas são grandes. A do Renan e a minha. Aí aqui tem uma televisão bem grandona também. Tem esse espelho. Ali tem secador. Tem café, chá. Aqui tem uma geladeira onde eles deram água pra gente. E aí só deram água. Não trouxeram suco, nem outras coisas. Só água. Aí aqui tem esse negocinho aqui de esquentar água. Que eles mandam misoshiro. E aí a gente faz com essa aguinha aqui. E aí desse lado, a primeira janela. Que tem essa visão de Tóquio. Esse prédio enorme é da Dokumo. Aí virando aqui, tem essa outra janela. Aqui ó, dessa janela aqui, a gente consegue ver o Sumida River. Que é aquele rio onde eu andei com barco. Não sei se vocês viram na viagem de Tóquio. Aí ali tem um templo. Ele tem um templo bem bonito, que eu não sei de onde é. Mais ali pra frente. Não sei se vocês estão vendo ali, ó. Eu vou colocar uma foto pra vocês verem. É aquele espermatozoite famoso. E ali já tem o templo de Asakusá. Tudo pra aquela região ali, ó. Então a gente ficou bem no centro mesmo. E aqui é o banheiro. O banheiro é simples, como aqueles outros. Tem o ofurô. Tem uma pia. A privada. E um espelho ali. Deixa aqui, é tipo escova de dente. Vem quatro escovas de dente e quatro plastas. Vem esse negócio de amarra cabelo. Escova de cabelo, cotonete, gilete, papel, sabonete, copinho. Acho que vai enxergar a boca. Aí esse aqui é meu shampoo. Esse aqui é pra lavar a mão. E aqui é o meu shampoo e minha máscara, né? Mas esses aqui é do próprio hotel. Que é shampoo, condicionador e pra você tomar banho. Aí aqui tá o chuveirinho. Tem esse negocinho aqui de fechar. Que eu acho que não funciona de nada, né? E é a banheira. Bom, gente. Eu acho que é isso. Eu achei a viagem do Brasil pro Japão muito mais tranquila. Muito mais tranquila. Quem não assistiu meu outro vídeo, que foi do Japão pro Brasil. Eu reclamei que as aeromoças não foram muito agradáveis. O voo foi muito cansativo e tudo mais. Do Brasil pro Japão, eu achei muito mais tranquilo o voo. O pessoal tava muito simpático. Trataram a gente super bem. Eu e o Renan passamos mal no voo. Porque antes da gente embarcar, a gente tinha comido num sushi. Inclusive, o sushi de Osasco. Vou colocar o nome do sushi que a gente foi. Foi péssimo. Lá em casa, todo mundo passou mal comendo nesse sushi. E aí, o voo foi um pouquinho ruim por isso. Porque a gente passou mal. Não consegui comer muita coisa no voo. Mas o voo em si foi bem tranquilo. Do Catar pro Japão. Então, gente. Não posso nem falar nada. O voo foi extremamente vazio. Assim, tinha, sei lá, 30 ou 40 pessoas no voo. Então, na nossa poltrona na frente, não tinha ninguém. Tinha umas quatro poltronas na frente. Tinha uma ou duas pessoas. Do lado, não tinha ninguém, ninguém, ninguém. No outro lado, não tinha ninguém, ninguém, ninguém. Atrás, tinha um menino. Então, tipo assim. Onde a gente tava sentado, sei lá. Se tivesse seis pessoas, era muito. Então, a gente foi deitado. Cada um numa poltrona. Então, deu pra descansar bastante. Foi muito bom o voo. Foi o melhor voo que eu já fiz na minha vida. E aí, chegando aqui no Japão, teve todo esse processo de quarentena. Mas, gente. Se você for ver o Japão, desde o começo de pandemia, ele tá sendo muito cuidadoso. Então, eu acho que esse processo aí é um processo mais de cuidado, realmente. Que eles tentam fazer pra evitar o aumento aí de casos, né? De tudo que tem acontecido de pandemia. Quando a gente chegou no Brasil, não teve nada. O pessoal não pediu nem pra ver o teste do Covid que a gente tinha feito. Eu achei que aqui tá tendo bastante cuidado. Eu acho que as pessoas só têm que vir preparadas. Porque são muitas horas de espera. Principalmente pra quem tem criança pequena. Eu vi muitas mães com criança de colo. E deu dó. Nossas crianças bem cansadas, sabe? Você tem que vir preparada, acho que psicologicamente, realmente. De tentar descansar o máximo no voo. Porque essa espera que é o mais cansativo. Mas os japoneses são muito educados. Muito prestativos. Então, te fazem se sentir acolhido, sabe? Então, todo tempo, trataram a gente muito bem. Mesmo com essa demora, a gente não se sentiu, sabe? Maltratado, nem nada. Foi bem tranquilo. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho longo. Tentei explicar o máximo possível. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida. Acho que tem alguma pergunta que vocês queiram fazer. Coloquem aqui. O próximo vídeo eu vou fazer de toda a quarentena. Então, pergunta sobre a quarentena. Se vocês quiserem mandar aqui, eu respondo no próximo vídeo. Vai ser o total de sete dias. E aí, vai ser um vídeo, acho que também um pouquinho longo. Que eu vou mostrando tudo que vai acontecer nesses dias de quarentena. E eu vou poder explicar um pouquinho melhor, tá? Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Ajuda muito. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta. O comentário ajuda também bastante a entregar para mais pessoas. E se você puder compartilhar com alguém que esteja vindo para o Japão. Ou que tenha curiosidade sobre como é a viagem. E por favor, compartilhe. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo. E eu quero mandar um beijo especial para a Samara. Que é uma seguidora do Instagram. E ela está sempre mandando mensagem para mim. E ela pediu para eu mandar um beijo para ela. Um beijão, Samara. Muito obrigada por sempre estarem aqui. Assistindo os vídeos. E eu queria agradecer também. Porque nós chegamos em 3 mil inscritos. E eu estou muito, muito feliz. Obrigada a cada um que está aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.